A espiritualidade tem sido um recurso a qual muitas pessoas têm aderido justamente porque a pandemia nos coloca num cenário de grande incerteza, de grande incerteza se aquilo a que estávamos acostumados a fazer, o modo como nós nos relacionamos com as pessoas, fora a incerteza com relação à saúde e economia. Nesse sentido, então, a espiritualidade tem sido um caminho no qual muitas pessoas têm encontrado resiliência, um modo de manter algum equilíbrio, alguma qualidade de vida e bem-estar possível, e isso é um recurso importante para que a gente, de fato, possa esfriar a cabeça e tomar decisões que sejam mais acertadas. A questão da espiritualidade, eu não diria nem que seria ideal ou não. Os mesmos benefícios que as pessoas encontram na espiritualidade, seja ela na via religiosa ou não, as pessoas podem encontrar de outros modos, não estou dizendo que a espiritualidade seja um recurso necessário. E cabe também fazer uma advertência que, muitas vezes, a espiritualidade pode trazer efeitos benéficos para a pessoa, mas, em outros casos, certos efeitos maléficos, especialmente como nós temos visto, determinadas pessoas, por motivação religiosa, têm colocado o isolamento social em risco, recusando-se a ficar em casa, querendo retomar as reuniões religiosas a todo custo. A espiritualidade pode ser um recurso importante para as pessoas, há que se tomar cuidado para que a fé, a crença e a prática espiritual não faça com que a pessoa tire o seu pé do chão e deixe de tomar os cuidados e precauções que são necessários nesse momento. Religiosidade tem a ver com o sentimento religioso, com a fé religiosa, em você participar de uma instituição religiosa. seja essa instituição concreta, uma igreja, um templo, um determinado tipo de culto ritual particular, ou uma instituição do ponto de vista simbólico, você aderir a um sistema de crenças filosófico, religioso, ideológico. A religiosidade é um modo de exercer a espiritualidade. Você pode exercer a sua espiritualidade justamente dirigindo o seu sentimento espiritual para outras narrativas que conferem sentido à sua vida. Exatamente porque a espiritualidade está associada a essa experiência daquilo que faz sentido à sua vida, a gente pode ter experiências espirituais no cotidiano. tanto aquelas vinculadas a uma prática religiosa mais direta, ou seja, a oração, uma música, a leitura de um texto religioso, mas a gente encontra essa espiritualidade em outros momentos da nossa vida. Música 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 Amém.